Pessoal, sei que estou um pouco atrasado com o vídeo sobre o UFC Fight Night Auckland, que rolou na Nova Zelândia no sábado de carnaval, mas foi por um bom motivo. Quem segue o sexto round lá no Instagram viu que eu fui convidado pela ISPN Brasil para comentar o belator 239 na sexta-feira e o belator 240 no sábado. Aliás, quem assistiu a transmissão, por favor, deixe seu feedback positivo ou negativo na caixa de comentários aqui de baixo. Esses foram os meus primeiros eventos ao vivo e a opinião de vocês é muito importante para a minha evolução. Mas voltando para Auckland, na luta principal, quem com garfo garfa, com garfo será garfado. Vocês se lembram que Paul Felder, o dragão irlandês, avançou na categoria até 70kg depois de uma vitória muito contestável sobre o brasileiro Edson Barbosa? Na ocasião, no UFC 242, eu e 13 dos 16 sites cadastrados no MMA Decisions vimos vitória do Barbosa. Já ontem marquei 3x2 Felder contra Dan Hooker, o carrasco, que estava lutando em casa. Para mim estava empatado, dois rounds para cada até o quinto. E nos últimos cinco minutos o Felder foi mais eficaz. Não considero que Hooker roubou o round com aquela queda, porque ele não fez nada com ela. Não castigou, não avançou posição e não chegou perto de uma finalização. Assalto ao trem pagador? Vamos quebrar o sigilo bancado e telefônico do jurado? Também não é para tanto. Hooker, de fato, tocou mais o rival. Ele trabalha muito bem a envergadura superior, tem noções de tempo e distância, entrada e saída de golpes fantásticas, mas todos os momentos mais contundentes do combate foram do Felder. É o clássico volume de jogo versus potência, em que a balança acabou pendendo mais para o lado da potência. E olha que o Felder lutou praticamente quatro rounds com um olho só. No final do primeiro round, seu olho direito estava completamente fechado. Caberia até ali um tapa-olho de pirata. Mas no final das contas, achei até uma decisão tranquila de marcar em prol do cara que foi considerado o perdedor, mais ou menos como em Dominic Reis contra John Jones. Round 1, 4, que foi o mais desequilibrado, o mais dominante de toda a luta. Se você quiser flexibilizar a pontuação para diferenciar esses rounds, caberia até um 10 a 8 no round 4 e o 5 para o Felder. E aí você vê como uma decisão apertada como essa, numa luta bem competitiva, pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Com o resultado negativo, Felder, que completa 35 anos em abril e também trabalha como comentarista do Ultimate, disse que não aguenta mais passar tanto tempo longe do seu filho pequeno, chegou a tirar as luvas para deixar no centro do octógono e meio que anunciou a aposentadoria. Hooker, por sua vez, chega à terceira vitória consecutiva, à sétima, nas últimas oito rodadas e com isso, provavelmente, ele está a uma grande boa vitória do Tarot Shot. E ele foi inteligente, mirou exatamente no Justin Gates, o cara que está aí também, vindo de excelente série e sobrando no triângulo amoroso de Conor McGregor, Habib Nurmagomedov e Tony Ferguson. Acho sim que pode rolar para ele, que agora é o sexto do ranking, seria uma luta eletrizante, nitroglicerina pura entre dois baita strikers, um mais pegador, outro mais técnico, mas também pode acabar sobrando o Dustin Poirier, que perdeu a disputa pelo cinturão contra o Habib e é outro que está completamente avulso na divisão. Mas é interessante notar que uma guerra como essa, de 25 minutos, em que os caras deixam tudo o que tem dentro do octógono e chegam perto daquela sensação de quase morte, cria um elo, um vínculo especial entre eles. Toda a animosidade que antecedeu esse duelo culminou com golpes depois do gongo, tanto no primeiro quanto no segundo assalto, e o Paul Felder batendo pesado, zoando o sobrenome do neozelandês. Hooker, nos Estados Unidos, é uma gíria para prostituta, sendo que Hooker é um sobrenome. Na década de 90, aqui no Brasil, teve um comercial, uma propaganda, que lincava o nome Braulio, que é um nome masculino, a pênis. E por muito tempo, Braulio virou sinônimo de pênis no Brasil. A lenda urbana diz que durante a Guerra Civil Americana, um general chamado Joseph Hooker bebia bastante, curtia umas festinhas, e durante a campanha, suas tendas estavam cheias sempre de primas, que eram chamadas de a divisão, o pelotão de Hookers. Assim, controversa-se historicamente, essa teoria para de pé. Mas ela é tão popular, que até hoje, em 2020, acreditam ao general, o fato do sobrenome ser sinônimo de prostituição. E isso tudo acabou terminando em muitos abraços, elogios, reverências, e a famosa foto dos guerreiros abatidos, baleados, magoados, dentro do hospital, que já rolou em muitas lutas lendárias, como Dan Henderson versus Maurício Shogun Hua, e John Jones contra Alexander Gustafson. Para encerrar, por mais que eu não tenha marcado a vitória do cara, levo sim fé no Hooker, que é muito habilidoso em pé, tem apenas 30 anos e com 1,91m de envergadura, terá bastante vantagem nessa categoria. Ele é um dos principais sparrings do Israel Adesanya e joia da City Kickboxing, academia que trouxe ao mundo não só os dois, mas também o campeão peso-pena Alexander Volkanovski. Se ele tem pinta de ser campeão de uma categoria tão complexa e disputada, não sei. A gente já viu o Edson Barbosa barbarizando ele. Mas eu tenho certeza que ele está pronto para pelo menos ser testado contra caras do Quilat, do Poirier e do Justin Gates. Quanto ao Felder, que poderia muito bem ter saído com a vitória hoje, um cara extremamente competitivo, contundente e profissional, algo me diz que esse papo de aposentadoria não vai durar muito tempo. E vamos combinar aqui entre a gente que ele não seria nem o primeiro, nem o segundo, nem o décimo a tirar essa flecha e depois voltar atrás. Mas claro, se é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre esse duelo também. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No sábado, eu fiz um fala inscrito sobre... revisando a rivalidade entre Anderson Silva e Chris Weidman. Teve asterisco? Anderson brincou? Weidman deu sorte? Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.